MÚSICA MUNSICA MÚSICA Tota Rupe Admin, insistindo em Santana do Paraíso Melhor rodeio do Brasil Bora embora Xander Paulo Toca Rupe Passa, passa, vai em cima, vai em cima no primeiro tabouro, passa na conversão, não encosta, vai no segundo, não encosta, vai, 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 alinha, alinha, vai nela Faz a conversão agora no primeiro tabouro, converte, 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 alinha, vai, 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 vai Pega o segundo, pega o segundo tabouro, Santana do Paraíso vai com você, Santana do Paraíso vai com você, Maria Vai, pega o terceiro, em cima do Melo Pinto, Toma Maria Minha Maria, estica, menino, voo, bom, quero cá, não encosta, vai para o primeiro tabouro, comecei, encosta, meu, estica, estica Cai o segundo, vai para o segundo, agora sim, vai linha, reta, vai, 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 passa, vai, vai, passa, vai, vai, passa, estica, 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 vai no ano Vai passar pelo primeiro tambor, convertendo Passa pelo segundo, estica, converte Vai pro Gui, vai com ela na garupa Vai no terceiro, vai no terceiro tambor, vai no terceiro tambor Estica, estica, completa, completa Prepara muito, Gui para eu, em processo Agora fomos preparando, fazendo o aquecimento Vamos dar a calor, sendo a ele, preparando tudo Vamos, pessoal Vai fazer a condução Vai no segundo, vai no segundo, vai no terceiro, vai no terceiro tambor Aperta, 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 aperta Vai, paola, vai em cima Vai, vai, vai em cima Vai em cima, vai em cima, comete, vai, vai, vai Esse é o momentinho que todo patria Agora todo no braíso, vai em cima Vem, porta, porta, chama na vida Vai, vai, vai em cima Alô, galera, o Santana Movimento, a gente tem fórum Trazendo agora a entrega oficial do chapéu Aonde rolou a live, o sorteio Aonde Cristina Oliveirinha, nosso vice-prefeito, ganhou o chapéu Ele optou pelo banco Vou complicar com o partido, vai repostar a gente do Santana Movimento Galera, e esse aqui vai pro nosso perfeitão Bruno Morata fazendo uma ótima gestão, fazendo um ótimo trabalho Injuntamente com o Santana Movimento E esse grande rodeio que marca e faz o Santana Paraíso Muito obrigado pro grupo, Dr. Bruno Parabéns pelos trabalhos, é um presente nosso Valeu, Johnny Tenho certeza que esse é um grande evento É um evento que se for certeza que o povo paraíso vai ser o grande É isso aí Bora que agora é hora Fala aí, galera, bom demais Jande Paulo, hoje recebendo o apoio do meu grande amigo Expedito, tá bom Da cachaça mais top do Santana Paraíso A casa mais original da Rota 232 Tá patrocinando o Jande Paulo Seu DJ pra poder trabalhar Muitíssimo obrigado Saúde e harmonia Com mais de 20 Mais de 20 áreas pra te atender Aqui, ó É ele que é responsável Patrocinador nosso Bora pra cima, Expedito Que tá na hora E aí É ele que foi Nomes do Senhor.